Eu vou te ver, eu não conheço Eu vou te ver, eu não conheço Ei, eu sou muito Pessoal, que me importe Eu vou te ver 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 Vou ver o meu amor Que esperem por mim É o seu lado Eu vou te ver Eu vou te ver E sei que eu não vou Poder ficar Mas um ano que vem Amor sabe bem E eu quero me focar Vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou Vou te ver Eu vou te ver Para quem me cae Vou me pegar seu bom Eu vou me pegar seu bom Para me ficar voando Eu vou me pegar seu bom Eu vou me pegar seu bom Para me ficar soltando Vou me pegar seu bom Eu vou me pegar meu amor Porque eu vou me pegar meu amor Isso é verdade Que vou ficar mal Porque eu vou me pegar seu bom Vou me pegar seu bom Eu vou me pegar seu bom Oh meu país Vou me pegar meu adichem E espér series por mim O meu ser do bien Vou me pegar seu bom E sei que eu não vou Poder ficar Mas o ano que vem Amor sabe bem Não quero postar Oh, tem bem que atua, tem bem que atua Até não me manda a honra Oh, tem bem que atua, tem bem que atua Onde está ninguém quer me dar Oh, tem bem que atua, tem bem que atua Onde está no seu lado Oh, tem bem que atua, tem bem que atua Eu vou notar de mim Eu vouar de mim Jumada Seis Obrigada. Boa noite. Obrigada. Queria que você já adore as produções aéreo que fez o meu trabalho. Obrigada. Agradecer também a técnica, que é o Guilherme, e o conjunto flash também. Queria agradecer a associação.